Opa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dano Portasso, dessa vez jogando um Isoquim que eu não sei se eu odeio ou se eu amo, que é o nosso querido Alien Jolação. E bora, dá uma olhada aqui, né? Vou começar um novo jogo, já jogo, vou começar no Pesadelo, né? Porque Brasil não tem mais poder mesmo. Pesadelo é mal no nível que eu tenho sobrevivência, mas parece especialista em sobrevivência. Não se preocupa que o Pai Sola. Eu zerei no normal, em off, acho que até tinha falado no canal, né? Que eu fiz até um ou dois vídeos, mas agora tem que estar zerando muito difícil. Eu tive essa ideia, enquanto eu vi um vídeo do SMzinho, meu amigo Matheus lá que participou de um vídeo comigo, achou ótima ideia. Opa, segue apresenta. Opa, segue apresenta. Opa, segue apresenta. Eu não sei se eu já falei isso, mas esse jogo é sufocante pra caralho, bicho. É tenso. Tipo, de verdade, é muito tenso. Eu joguei o Devil Wee Fiend, joguei um pouco o Doutor Leste, mas nada se compara à sensação que esse jogo me deu, pô, é foda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser, a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia que aqui seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Pauta. Nós vamos viajar para a estação. Nossa. Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Oxe, deu café pro robô. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Ele é um androide, tá ligado? Vixe, é toda uma esposa do futuro, velho. Eu sei. Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez, sua busca possa chegar a mim. Toda que ela nunca encontra a mãe dela, porra. Aparece lá no filme do Alien, lá que eu não lembro qual é. Fudei por esses barulhos, é assim. O cara fica com medo. Eu tenho de realmente ficar com medo. Ela saiu do sono criogênico, né? Acho que é assim o nome, mas criogênico. Sem bagunça falar essa porra. Ele voltou em para mudar. O quê? Ah, é para iniciar a sessão. Opa, não é que a gente faz coisa em gostei. Gente, recurso é? Opa! Recurso no início do jogo, aí sim, hein? Não vale a pena dar a estourada aqui. Eu comecei no difícil, não foi? Aí eu comecei pelo difícil. Muito difícil que eu diga. Eu comecei aqui. Poxa, tá que pariu. Aqui no... Eu me estranhei, porque no pesadelo, dá bem pouco recurso. Que eu vi lá no vídeo. Esse é aquele jogo que eu iniciei, mas iniciei com um medo absurdo, tá vendo? Eu acho que esse tem que ir mais caro pra você comer um certo. Então, bora dar uma explorada pra lá. Com licença, senhor. Ok. Espera aí, porra. Como é que eu leio isso? Ah, tá. Beleza. Desse tudo que eu tirei, eu não tirei nada que realmente importa. Então, já esqueci tudo que eu li. Eu odeio isso. Qual o mal tempo que é pra salvar? Poxa, nem sei quanto tempo é isso. Mas é muito tempo. Principalmente quando o Alie tá perto de mim. Opa, isso eu gostei, hein? Injeção de tristeza. É isso. Ah, é pra ligar e desligar. Aqui é pra me vestir e pensar o cara pra me esconder. Mas por que esse cara ia se esconder no tutorial do jogo? Opa, tem alguma coisa ali. Acho que é pra tomar banho. Toma aquele banho, né? Pra ficar bonito. Pra desligar, né? Porque gastar água no espaço é foda. Aqui vai ter umas roupas destronautes. Vai ser bem mais importante ali no... O turinho do jogo. Pra ficar a ser caminhão certo. Essa parte aqui a gente vai pro final do jogo, né? Caralho, eu lembro de bastante coisa até, bicho. Pessoal não lembro qual caminho certo daqui. Mas de resto... Opa. Oi, Bernardo. Porra de rádio. Taylor, bom dia. Ripley certamente não é bom. E também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Tô surpresa que a Willa Dietani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostroma e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe. Isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Eu vou atrás dele. Fale contê-lo. Bicho, eu vou ler esse negocinho até começar a aparecer o Alien. Quando aparecer o Alien, eu vou tacar o foda-se. O cara lê negócio quando o Alien aparece. É foda, bicho. Tá tudo no meu. Vai que eu saio. Peraí, pô. Vai que eu saio daqui. Tá. Beleza, é ali tudo o que tem aqui. Porra, vazio. Já começou as loucuras. É foda. Data de lanche. É um caminho sem volta. Pior que a Amanda Ripper é bonita pra cacete. Qual a escada aqui? Qual a escada aqui? Você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de você. Estava inspecionando as instalações da Torre. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com o outro. A Nostromo? Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como antes. Claro. A D-Lor já não é uma comum. Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma condição. Nós conversamos. Ela parecia nervosa. Não, não tinha perseguido. Mas ela é uma executiva talentosa. Deve nos ajudar com questões jurídicas que podemos encontrar. Eu já falei com ele. Ah não, objetivo compreiro. Todos os funcionários pra porra se aproximaram da estação de Sebaston. Parece que chegou a hora. Deixa essa porra aí, bicho. Ah tá, eu tava voltando a cama pra dentro, porra. Fui tudo do caralho. Beleza, acho que aqui não vai ter nada. A gente já tem que seguir o nosso caminho. Vindo ali na escadinha da felicidade e do amor e da sinceridade. E aí, como é que eu subo? Ai porra, pra onde eu tinha que ir? Eu acho que eu tenho que voltar pra perto da Taylor. Eu devia ter seguido o Sam, mas eu fiquei impressionado com a cama. Deu mil. Vai pra lá, né? Tá vindo. Espero que tenham tido uma viagem tranquila. Tá bom, mas até que está bem, Marumelho Graciele, capitão. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sebastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Waits, certo? Vou chamar Sebastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, Sra. Taylor. Rotina, dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação pra eu dizer oi. Canal aberto, capitão. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Esse documento de... ...proximação, cadê? Porra, cadê o... Aqui. Peraí, se eu pegar, deixa eu dar uma olhada pra... ...para cá. Tem lugar que eu desconheço. Então, bora lá. Nessa porrinha aí. Ué, eu não vou ler, não. Conseguimos vê-la? Mude pros monitores. Estação Sebastopol. Eu tô é com medo, bicho. Temos danos? Parece danificada. Digite 74. Angulação fechada. Parece que a Bahia da Dove está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sebastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e o Tani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Porra, eu entendi tudo agora, hein. Ai, caralho. Ai, não deixei o papel ainda da minha vida. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuel para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Contataremos antes disso, uma porra. Preparo-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se você pode ir ao dia 1 ano. Bicho, eu vou ficar com medo da porra. De verdade, espaço anexo é o que mais me deixa aterrorizado. A imensidão infinita, tá ligado? A do mar nem tanto, mas a do espaço é falta, porra. Tô odiando isso. Imagina o cara ser engolido pela gravidade de um planeta, bicho. Ou simplesmente ser jogado por sol, tá ligado? Ua porra. E aí é foda desse jeito. Caralho, que o bicho. A do mar nem tanto, mas o bicho. Como é que eles conseguem se movimentar? Tipo, num lugar sem gravidade, eles conseguem, tipo... Voar pra onde eles querem? E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Felicidade. Felicidade, hein? Onde eu tô mesmo, ok? Quem sou eu? Como é meu nome? Vou trocar seu caralho pra essa porra. Que era obrigatório pra trocar, né? Então... Que era essa porra dessa... Vão fazer astronauta aí. Olha daqui tipo... Coitada dessa mulher aí, que ela pensa que tá tudo em boa, tá ligado? Mal sabia ela que tem um... Três piores demônios do inferno aí nessa porra dessa análise. Que? Solado. Dois caminhos. Bora dar explorado até aqui, né? Por enquanto eu ainda não posso criar intente. Também não tem necessidade não. Opa, tem uma coisa ali. Que fodei, bicho. Eu voltava pra... Na mesma hora eu falava... Vem me buscar aqui que eu não quero mais ficar aqui não, cacete. Eu vou ajudar. O rei é realmente dos caráter jogadores aqui, tá ligado? Ah, os dois me caralho que você... Eles deixam o mesmo caminho, né? É. Porra aí é foda, né? É, só pular aqui mesmo Nem dá pra passar pra cá Onde eu vou? Onde eu vou, cacete Se tem fogo, não dá pra pular pra cá Pera aí, ah sim, 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 entendi Porra, já tem esses tubos Que o cara entrar é foda Pior que aqui é o lugar perfeito pra eu olhar pra isso Nossa, não, filha da foda Maria, pra onde eu vou agora? Deve ter que voltar agora Puta que pariu Olha que falam que O alien escutou barulho pelo headset Então se tiver parte de um alien que tá perto de mim Eu vou ficar bem quieto, beleza? Caralho Como é que eu me agacho mesmo? Ah, é no... Odeio isso O agachar no céu é um caralho Opa E aí? Sebastolic Basta com vida Porra, eu voltei duas vezes Volto pra lá Quero ler o que tem aqui Aqui tem alguma senha, né? Alguma coisa assim Desativação Tá sempre desativado Vai ser com vida Vai ser com vida Quanto tutorial Deu mais recursos do que o começo do jogo Pô, o começo do jogo ainda nem me deu nada Nossa, que pariu Que susto da porra Eu tive agora Sem brincadeira, bicho Susto do caralho, filho Agora fodeu Pegue esse mazador aí E bora ser do caralho E para abrir inventário E uso o maldito pra usar como assim Poxa, não vai andar pra essa porra, não Poxa É brincadeira, eu não gosto de andar com essa porra Eu sei que o alien não aparece nesse início Mas eu odeio andar com esse mazador Ele vai te tomar no cu Vai te fodeu, joga essa porra logo Porra de sinalizador, viado Combustível de lançar chamas Mas ainda nem tem um lançar chamas, caceta Pelo menos eu já vou estar um pouquinho preparado Pra não pegar Poxa, vai te fodeu Eu não quero jogar com uma porra de um sinalizador Ai, 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 caralho É, qual é Cadê a sua vida? Valeu Tamo bem, tamo do caralho Eu tamo feliz, bicho Mentira, feliz eu não tô não Porque eu tô achando uma alien isoleita Mas por enquanto eu sou bem Pariu, estamos jogando as coisas Eu tenho 2, 2, 2, 2, 3, que eu tiro Caralho A 4, que coloca Mas já lhe isolou Isso é foda É complicado Isso mesmo E aí, querido Tem uma Diversina Opa Já pode ir mais Mais Música Eu vou jogar aqui até dar uns 40 minutos e eu pauso, não, eu finalizo o vídeo, tá Eu tô ficando com sono, nem sei por que tu fixa a porra, realmente hein, atualizei, com certeza eu consigo ver um mapa, gostoso demais, salvareceu meu, porra que pariu, oi, vou ligar aqui a energia, vai ser foda mexer nesse bagulho quando olha aqui na terra, oi, existe oi, não hai para ser foda mexe aqui em casa, é um はいесть que deu 60 minutos e 30 minutos tudo Apolo da fé. Caros, Tana, venham aqui agora. Temos um rastro em algum lugar da engenharia. Fechem o terminal, desliguem a energia e não se esqueçam dos relatórios. Façam um pouco do rato. Vamos pegar a nossa papelada para não nos cuidarmos quando eles acabarem. E o Waze está ligando. Quero que eles parem. Beleza, bora lá. Vamos pegar o negócio para ir continuar a nossa ave de curado. Bicho, aqui eu ainda posso correr. Mas eu não quero correr, amigo. É trauma essa porra deles. Opa, aquele lado eu não podia pegar não, hein. Agora sim o jogo está tendo recompensador comigo. Recompensador é a cabeça do meu caralho. Não é aqui que eu vou colocar senha, não. Não é aqui que eu não vi. Cadê? Zero, três, quarenta. Peguei o medkit. Cadê? Eu posso fazer já? Posso, caralho. Eu tô com medo já, filho. É foda, mas foda. Eu tô com medo já, filho. É foda, mas foda. Eu tô com medo já, filho. É foda. Eu vou continuar meu caminho. Já que ele pegou isso, eu vou dar uma salvada. Cadê o negócio que eu salvo? O cara tem que se guiar muito pelo som nesse jogo, tá ligado? Que quando o som, quando o alien cai do telhado, ele faz um barulho de precipício. Porém, a gente tá perto desses negócios, eu sinto salvamento. Faz esse barulhinho e fez rapidinho, tá ligado? Ei, porra. Esse jogo sabe deixar o cara com medo, mas... Esse jogo é do caralho, pô. Não aconteceu nada ainda, bicho. Mas esses barulhos, tipo... O que aconteceu aí? Nada, minha querida. Só tristeza. Nada, minha querida. Só tristeza. O que? O que? Não sei ler inglês e o inglês meu ainda não é perfeito, tá legal? Porra. Levanrei a sua foto, batido. Pal, outro Cell. Não gostou de correr desse jogo, mas o cara tem que correr Porque porra, eu tô no grão do cacete Foda que tem uma parte de uma safadeza do caralho Porque tem uma parte que a gente tá Fos arremessado na pequena nave Com um alien, tá ligado? E a gente tem que passar um vídeo com ele Pra ir pro espaço e chegar na nave mãe de novo Mas o foda é que Quando a gente tem que entrar na sala Ele tá olhando pra sala, porra É um cria da puta Olha a torre Como é que eu vou entrar em contato com ele? Por que essa porra não? Opa, tem isso aqui, ó Que barulho é assim? O coração é brilhado Que barulho é assim? O que é isso aqui? Eu espero que os filhos da puta Os mataram pra fazer E eu não sei se o filho da puta O que eu perdi a laser laser E o que eu perdi a laser laser Pede mais sério de terror Não sei se o filho da laser laser Pede o nosso laser E o que eu perdi a laser laser É um cacete É um cacete Tá que pariu, bicho Tá que pariu, bicho Tá que pariu, bicho Tá que pariu. Tá que pariu, bicho Tá que pariu Houve um disparo, depois pânico E agora Wade e o que responde a sua equipe estão nos expulsando do terminal Parece que estamos por conta própria Esse Wade é um filhão da puta, bicho Tá logo aí, bora dar o fora É a primeira vez que eu vejo essa meta Porque fez e das aqui Não estou gostando muito desse barulho Deixa eu ver mais tudo, hein Abrindo a inflação da amizade Deixa o Mortório aí Porra, batendo o microfone assim tudo Ai, caralho Deixa eu dar uma enjeitada aqui no pique Acho que tá boa, né É, tá boa Olha que os dois do... 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 cruz, faz umas paradas que duram milênios, e esses daqui já tô se destruindo, beleza, que é por culpa do Jayles, mas porra, vou falar, tá? Caralho, bicho, vou dar uma olhada pra cá, porque aqui parece tudo não certo, peraí se tem uma olhada pra cá, porraí 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 se tem uma olhada a gente pode ouvir, pô, acho que ali é o que eu não, tá aqui, pô, assustando o caralho, só foi foda, pô, eu tava aqui de bom, andando, tava até cortando o pé, quando vê, pô, foda, viu, esse jogo sabe assustar o cara, acha que eu já posso voltar a andar normal, né, o cara vão dar a luz da porra e não vê o vai, tem, eu lembro que ali em cima tem um ponto de salvamento, né, velho, pra cá, o tempo, as fãs, e aí... Opa, passarei como é necessário. Nada. Ali, eu só vou poder abrir mais um card. Abre essa porta principal. Por enquanto, o alien não vai aparecer, tá ligado? Opa, pare. Pensava que já ia poder vir pra cá e salvar o alien. Anda, mas anda na felicidade, bicho. Pensava que só gravar os 40 minutos pra usar o vídeo. Tô ouvindo pra gente passar um pouco dos 40 minutos. Até a próxima. Tchau, tchau. Não é da porra? E futei vídeo, eu desenhei o... Opa! Coitado, bicho Então, o ponto de tal momento está ali Vou finalmente finalizar esse vídeo Não esqueceu nada, mas realmente me deixou com medo 40 minutos de jogo Finalmente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo até que mais de boa Que mais é o começo do jogo E é isso, né? Espero que vocês fiquem com Deus Essa série promessa E é isso Novamente fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau